Olá amigos internautas, eu estou aqui no auditório da prefeitura onde hoje pela manhã o prefeito Alexandre Donnelli se reuniu com os donos de restaurantes, com representantes de donos de restaurantes. Eles vieram aqui conversar com o prefeito, mostraram a sua preocupação com a questão da economia devido aos seus estabelecimentos estarem fechados e ver a possibilidade da abertura dos restaurantes. Brasil Novo segue o decreto estadual que ordena o fechamento dos serviços não essenciais e nesse caso entram os restaurantes que muitos deles estão vendendo por delivery, que é o único que está sendo permitido, a única forma de vender é por delivery. Então os donos dos restaurantes mostraram aqui as suas necessidades de abrir os seus estabelecimentos, mas chegaram ao entendimento de que é preciso ter cuidado, é preciso ter mais atenção com relação à pandemia. Nenhum dos representantes que estiveram aqui na reunião quiseram gravar com a gente, preferiram ficar calado, não conversaram conosco, mas disseram que é preciso que seja feita alguma coisa para que eles possam continuar trabalhando. O que não pode é ficar esperando as dívidas chegarem sem ter como quitar suas dívidas porque os seus estabelecimentos estão fechados. Eu conversei com o prefeito Alexandre Donnelli, ele destacou o que ficou definido aqui nessa reunião. Durante essa pandemia nós nos reunimos com todas as categorias de comércio desse município para tentar encontrar soluções para que haja esse equilíbrio entre a saúde pública, o tratamento, as condições de tratamento e também a geração de emprego, geração de renda. E nunca me neguei a recebê-los de forma segura aqui no auditório da prefeitura, é a sala que a gente trata das emergências do município e hoje, como em outros dias, recebemos os donos de restaurantes, principalmente os donos de restaurantes que não estão fechados, mas que atendem por delivery e atendem também a retirada para se alimentar fora. Reclamaram que essa situação causa prejuízo a eles e nós entendemos que essa pandemia tem causado prejuízo a muita gente, inclusive ao poder público, a muitos comércios. Não é uma questão local de Brasil novo, é uma questão do mundo, do Brasil e do planeta. E nós estamos sendo regidos pelo decreto 800 do governo do Estado, que prevê o fechamento desses estabelecimentos considerados não essenciais. Eu considero todo estabelecimento comercial essencial. Se não for para ninguém, pelo menos para a família de quem é dono, ele é essencial. Mas a gente tem seguido esse decreto, garantindo com isso todos os mecanismos e orientações técnicas para garantir o acompanhamento e a diminuição dos casos em Brasil novo. E a reclamação deles era da fiscalização da vigilância sanitária, que tem sido bastante rigorosa, que é o papel da vigilância sanitária, de fato, fiscalizar com rigor aquilo que está sendo descumprido no decreto municipal. Insistem em fornecer alimentação de forma segura. Eu disse que essa responsabilidade é deles, que nós não vamos mudar o decreto. E também falei que essa fiscalização tem que ser compartilhada com as polícias militares e a polícia civil, já que o decreto é do governador do Estado do Pará. E a gente pede, então, também que a contribuição, e falei para eles, dos riscos de fazer o descumprimento do decreto, e receberem não só a vigilância, mas também as polícias, e serem conduzidos, serem autuados e assim por diante. Mesmo assim, estão insistindo em servir a alimentação. Bem, o recado foi dado a todos, o governo municipal continua seguido na risca o decreto estadual, até a abertura do hospital de campanha em Altamira. Eu quero que isso fique claro. Nós seguimos todas as orientações, mas a partir do momento da abertura do hospital de campanha, nós vamos abrir o comércio de Brasil Novo. É importante que seja dito isso, porque isso vai gerar segurança também, caso haja um aumento ou um agravamento, a gente tenha local para mandar essas pessoas para se tratar. Hoje não tem vaga nenhuma no regional. Isso é grave. E os casos têm aumentado na região. Para finalizar, dizer que temos também, só boa notícia, ontem o Brasil Novo conseguiu alcançar o número de 200 pessoas recuperadas, das 257 que se contaminaram. Tem também boa notícia, isso significa que o tratamento, a orientação dos nossos técnicos, médicos, enfermeiros e de toda a equipe que trabalha tem dado um bom resultado aqui em Brasil Novo. A maior preocupação agora também, e o que chama a atenção para que sejam mantidos aqui os cuidados, principalmente nos comércios, para que as famílias evitem sair de casa, é a questão de que nem o hospital regional e nem o hospital em Brasil Novo dispõem de leitos para receber os pacientes com Covid-19. O Hospital Regional Público da Transamazônica ontem atuava em 100% da sua capacidade e muita gente está na fila esperando por um leito. Então ainda é preciso que a gente mantenha os cuidados, principalmente o distanciamento e o isolamento social. Isso é Brasil Novo Notícias, notícias com responsabilidade e serviço social.